Da criação aos reis Abraão, o pai da fé A próxima pessoa em destaque na narrativa bíblica é Abraão. Recebeu o nome de Abraão ao nascer e viveu em Ur, localizada no Iraque nos dias atuais. Entre o Golfo Persa e Bagdá. Acompanhado de sua família, ele se mudou para Arã, localizada na Turquia em nossos dias. Ele viveu ali por muitos anos, até a idade de 75 anos. Ele recebeu um chamado de Deus para se mudar para Canaã. Cumprindo o comando de Deus, ele e sua família, sua esposa, seu sobrinho e seus pertences consideráveis mudaram-se para Canaã. Deus prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação, que os seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu, mas a jornada para que esta profecia fosse cumprida não foi suave e fácil. Sua esposa Sara era estéreo, significando que ela não podia ter filhos. E aí estava o problema. Sua situação terrena estava em desacordo com a promessa bíblica. Depois de estar vivendo em Canaã por 10 anos, Sara, sua esposa, falou a Abraão, agora com 84 anos, que para que a promessa bíblica fosse cumprida, ele deveria pegar a Agar, sua serva egípcia, e ter um filho com ela. Ele assim o fez. Ela concebeu, teve um menino e o seu nome foi Ismael. Depois do nascimento de Ismael, quando Abraão estava com 99 anos, Deus mudou seu nome para Abraão e novamente prometeu que ele seria o pai de uma grande nação. Foi lhe dito que ele teria um filho de Sara, a qual, apesar de sua idade avançada, acreditou na promessa, e pela fé, ela teve um filho. Isaac cresceu aqui neste país, curtindo a vida em casa, cuidando do rebanho e desfrutando do clima moderado. E sendo ainda um jovem, seu pai passou por um teste como nenhum outro. Foi dito a Abraão que tomasse o seu filho, o filho que ele amava, e o levasse até a terra de Moriá e oferecesse como sacrifício. Preparando os jumentos no dia seguinte, ele sai com seu filho, e no caminho Isaac lhe perguntou onde estava o cordeiro. Seu coração deve ter sido perfurado e sobrecarregado, e pela fé ele respondeu, Deus proverá. Chegando ao topo do monte Moriá, e ainda sem avistar nenhum cordeiro, ele construiu um altar e instruiu seu filho Isaac que subisse nele. Levantando a sua mão para matar o seu filho, ele ouviu Deus falar, Abraão, Abraão. Ele respondeu, aqui estou. Este teste de fé, esta fé irrefutável, esta confiança em Deus, confiar que Deus cumpriria a sua promessa de fazê-lo pai de uma grande nação, confiar em fazer qualquer coisa que Deus pediu, é o que o distinguiu como sendo o pai da fé. As três fés abrahâmicas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, todas reconhecem a importância de Abraão, e acreditam que Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac, é onde o templo está hoje, localizado bem aqui em Jerusalém. Para os judeus, é onde o templo uma vez esteve, e hoje eles adoram no Muro Oeste. Para os cristãos, seria o templo que Jesus ia para adorar, e para os muçulmanos, é o terceiro local mais sagrado depois de Meca e Medina. Abraão foi sepultado em Hebron, na cova de Machpelah. Ele foi um grande homem de fé, que confiou na palavra de Deus cegamente e sempre em obediência ao chamado de Deus. A Bíblia diz, As bênçãos prometidas a Abraão e seus filhos podem ser tuas hoje, quando você as alcança pela fé e vive uma vida de entrega. A Bíblia diz,